Vocês ainda não me odeiam, né? Me diz que vocês não me odeiam, por favor Tá bom, gente, mil desculpas Sei que eu fiquei um mês sem postar vídeo, cara Eu fiquei desanimando Sei lá, não me deu vontade de gravar vídeo Eu tava sem animação, não conseguia gravar Mas beleza, entrei pra esse clã aqui Que ele é muito bom E, bom Vamos Tentar ganhar treinador Sem levar dano E esse deck aqui, tá uma maravilha Eu vou tentar com cada um desses decks aqui Então, boração Eu não vou testar com todos, né? Porque não dá O vídeo vai ficar muito longo Esse é o deck de Golem com Double Prince Esse deck é muito bom, né? Mega servo aqui Então vai cuidar E agora a gente solta o príncipe Príncipe das trevas Droga Droga Vai, beleza Conseguimos Levamos a torre Não levamos dano ainda A gente tem que tomar cuidado até com os Goblins A gente tem que jogar o coletor aqui, né? Não, não Agora eu pego a serra pro bebê dragão A gente tem que tomar cuidado com os feitiços dele Que susto que eu levei E agora vão levar a torre deles Deles, na verdade Beleza, vamos conseguir É mentira Boa Vai, vai, vai E a gente já vai conseguir levar a torre dele Boa E conseguimos essa façanha de primeira Beleza A gente já conseguiu Então vamos lutar 2x2 Eu quero ajudar o clã Eu tenho que ajudar o clã Esse é meu objetivo Nossa, eu fico muito louco E o cara tá com o deck Não, não é só de épica Beleza Boa sorte, né? Que vocês consigam ter uma boa chance Paco e Cocás Mentira Que o cara fez isso Essa Tesla vai ser muito chata E se você for corçando A gente não vai conseguir Tocar isso Mentira Vai ter que ir puxando Porque se tua bruxa morre Vai, Príncipe Não dá atenção pra perto E ele tem que dar, né? Vai, coletando Tanto de elixir Agora A gente vai fazer o clã É agora ou nunca Vai, a gente não vai poder defender A gente tem que acumular elixir E bora É agora, hein? Agora eles vão querer defender de qualquer Ela tá de brincadeira, mano Por quê, mano? Ai, beleza Consegui Vai, vamos, vamos, vamos Ai, droga Droga, eles defenderam ali O balão do outro lado Eu não percebi Mentira Não, não, não Vai, vamos, não Desculpa aí O meu nariz não tá roncando Caso que eu tô com o nariz entupido Agora foi uma péssima ideia minha Defende Eu não tô sem Eu tô sem elixir Mentira Uau Isso foi uma virada mítica Não, é verdade Não vou querer fazer o duplo com o Kao e Chang não Ele é muito ruim Pra comemorar É, pra comemorar meu retorno Eu vou fazer um vídeo De 14 minutos Ô, 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 ô O que é isso? Agora o cara Troslou bonito É, pra comemorar meu retorno Gente, esse meu deck de golem Com double príncipe É tão famoso Que Eu tava lutando em 2x2 E o meu amigo Tava usando o mesmo deck Que eu tava usando de golem Com double príncipe Pronto Acertou o meu zato A gente tá enchendo De coletor a arena Tipo, a gente já tá Numa vantagem de elixir imensa Então Não tem porquê A gente ia ficar Fazendo o sinal Que a gente vai ficar perdendo Meu amigo é pedreiro Eu tô falando que o deck dele é pedreiro Tá, gente? Por que que o deck dele é pedreiro? Tem muita construção O que é isso? É um deck de golem pedreiro Vai, 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 vai Vamos lá. Boa. Ah, droga. Bem, a gente tá jogando com o Supercell. Um monte de gente colocando o Supercell pra achar que é Real Supercell. Só que não acreditem nisso, gente. A Real Supercell nunca colocaria o nome, Supercell. Nossa, que jogada mítica, hein? Zato em cima de tudo. E a gente se ferrou. A gente tá sem elixir, socorro! Bebe o dragão, vai rápido! E ele ainda erra o Mago Elétrico. A Valkyria errou o Mago Elétrico. Pois é, né? Eles vão pegar no Supercell. Mas só que não agora! Parece bem que é agora mesmo. Mago Elétrico, miserinha. Vamos! Li o Monster. Beleza, nossa mão começou perfeita. Quer dizer, não perfeita, mas começou muito boa, gente. Nossa, ele ativou a nossa perda do rei. Nossa! Vai, Zap nível 9. Zap nível 9 não mata a princesa nível 1. Mas eu acho que um Zap nível máximo mata, né? Eita, 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 do meu amor. A gente aceita. Mentira Ele é nível 1 Vamos jogar o coletor de elixir Conseguiu Obrigada Música 쟤 Música 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 Eu não sei como eu tentei fazer combo de golo Cara, tá muito difícil Mas o meu deck, ele não é bom pra 2x2 Quer dizer, só de vez em quando Que ele é bom Mas é bem difícil dar certo Então, não tem jeito não Tem que ser na sorte mesmo Então gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like, inscreve no canal e até o próximo vídeo Fui! Eu voltei